Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pô, mano, é o seguinte, eu e o Charlão, a gente tava conversando e resolvi trazer uma dica bacana pra vocês, limpar as suas botinas, deixando elas como novas. Eu e o Charlão, a gente tava conversando e eu comentei com ele que eu não sabia mais o que fazer pra limpar a minha botina. Que é chato, né? Você sair de uma obra, ir visitar um cliente e chegar lá sujo, passa uma má impressão, né? E você sabe, pessoal, a primeira impressão é que fica. Aí o Charlão me deu a seguinte dica, qual que é, Charlão? Todo mundo usa lubrificante, né? E eu vi um fabricante recomendando a usar o lubrificante na bota dele, pra poder limpar a bota. Por que eu não vou usar? O fabricante recomenda? E ficou bom? Uai, ficou melhor do que nada. Será? O que você acha, pessoal? Deixa aqui nos seus comentários. Bom, já que ele recomendou, tá aqui em botina, velha de guerra. Vamos ver como é que ela vai ficar. Então, turma, o pessoal falou aí, de novo vídeo do fabricante, a gente tem que passar uma bucha e tirar o excesso da sujeira, então. E depois, passar uma camada generosa de lubrificante. Esse troço aqui, gente, com tempo. É óleo de corrosivo desse aí, pra ele mesmo. E agora, espalhar. Ah, rapaz. Esse aqui, parece que já fica bom, hein? Tá novo. Jogamos um cadiquinho, hein? Jogamos um cadico aqui, né? Beirado aqui. Mostra qual é a outra lá, detonada. Vamos ver. Um antes e um depois. Parece que é bom, hein, gente? Um antes e um depois. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!